E hoje vamos de resenha completa do lançamento da Nuancielo. Estou falando do Phoenix Red, o novo perfume autoral. Será que essa fragrância ficou boa de verdade? Será que ele vale a pena? Bom, hoje trago pra vocês então aqui a resenha completa, com todas as minhas impressões concluídas após os testes que eu fiz neste lançamento autoral. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, ative também as notificações. Ó, você vai poder comprar esse perfume aqui direto no site da Nuancielo, vou deixar o link na descrição, e o meu cupom também que é o LJ5. Mas antes de fazer a compra, assista esse vídeo inteiro pra entender se esse perfume é pra você. Eu vou explicar as características dele. E lembrando, esse é um perfume autoral, é uma novidade, né? Linha própria. Mas ele tem algumas referências que eu vou citar aqui a respeito de perfumes importados também, beleza? Vamos lá então. Começando aqui, gente, quero apresentar rapidamente a apresentação aqui, né? Apresentar a apresentação ficou meio errado isso que eu falei, mas tudo bem. Olha aqui, ó, vidro diferente dos vidros que a gente já conhece, agora com esse detalhe aqui na parte da frente. Eu gostei muito também dessa tampa, achei uma tampa bem bonita, bem legal, eu gosto de coisas assim, né? Um pouco mais minimalistas. E gostei muito também da caixinha. Olha aqui, ó. Phoenix Red, esse daqui é um Old Toilette, tá? Mas, apesar de ser Old Toilette, já fica aqui um ponto positivo nos testes que eu fiz, fixa muito bem, tá? Fixa muito bem. Vou falar sobre isso também no vídeo de hoje. E essa cor dele, o nome também, tem bastante a ver com algumas estruturas e sensações que eu vou passar pra vocês a respeito desse perfume. Vamos começar aqui pelo avesso. Geralmente eu começo o vídeo falando de notas, mas eu quero começar... Eu vou começar borrifando ele. Vou falar assim, um resumo, mas eu quero começar falando de performance e ocasiões. Ó, eu vou mandar ele aqui na minha mão direita. Preparados então? Vem comigo aqui, vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos lá. Uau, uau, uau. Galera, antes de tudo, antes de tudo, eu preciso dizer pra vocês que o cheiro desse perfume ficou muito bom, muito bom. E também gostei de uma coisa aqui. O pessoal da Nuanciello, a Nuanciello quebrou a cabeça pra fazer esse perfume, porque de fato é uma fragrância autoral. O que eu quero dizer com isso? É um perfume que ele não tem, assim, uma recordação clara quando a gente fala de um perfume importado. Tem algumas referências que eu vou mencionar pra vocês logo, logo já. Algumas referências ele tem, fechado? Mas é um perfume autoral, ok? Detalhe, ele também foi muito bem pensado para a estrutura e para o clima do Brasil. Tem frescor, tem conforto, tem sensualidade. Ele é muito bem equilibrado. E também é um perfume, na minha opinião, fácil de agradar. Eu acho que esse perfume vai vender muito bem, porque de fato é uma estrutura equilibrada, fácil de agradar, elogiada, né? Fácil de agradar, elogiada, equilibrada, versátil, né? Então, é um perfume que você vai conseguir usar praticamente em todas as estações do ano. Em todas, gente. Primavera, verão, outono e inverno, beleza? Então, ó, vocês já viram a embalagem. Vamos começar, então, falando aqui sobre a performance desse perfume. É uma fragrância que bateu oito, nove horas de fixação na minha pele. Isso é o que é o mais bizarro. E também o que eu mais gostei desse perfume aqui. Porque é uma fragrância fresca que vai apresentar, e vai, aliás, apresentar uma solução para um problema que muitas pessoas falam pra mim. Luiz, como eu posso ter um perfume fresco que me traga conforto, né? Que possa ser um perfume pra eu usar no dia a dia, mas que entregue performance? Esse é um problema sério, né? A gente tem muito perfume fresco, muito bom, que não entrega performance. Então, aqui, eu considero uma fragrância... Já entrando, né? Começando a falar de performance. Eu considero uma fragrância muito completa. Eu até acho que esse vai ser o título desse vídeo, tá? Perfume completo, perfume perfeito, perfume redondo. Ele foi muito bem pensado e muito bem equilibrado pra atender todos os públicos. Inclusive, galera, assim, esse perfume é tão equilibrado que eu quero até deixar uma dica. Se você quer comprar um único perfume da Nuancielo, você não pode gastar muito. Quer comprar um único perfume pra usar em vários tipos de ocasiões, essa fragrância, ela vai atender muito bem a esse público. A quem quer, de repente, comprar um perfume só. Se você tá na dúvida de qual comprar também, fica aqui uma fragrância fácil para comprar no escuro. Ele foi feito de uma forma que ele entrega um pouco de tudo, pra mim, sendo, então, o perfume perfeito. De verdade. Além de tudo, com preço bom. Então, voltando pra performance. Fixação de 9 horas. Vamos colocar 8, 9 horas. Fixação muito boa. Projeção de 2 horas e meia. 2 horas e meia moderada. Chama atenção, projeta bem, fixa bem. Realmente, um acerto muito bem feito da Nuancielo. Eu gostei demais desse perfume aqui. Agora, a gente pode falar... Já falei um pouquinho, né? Mas falando um pouco mais aqui de ocasiões. Gente, perfume versátil. Assinatura. Dia, noite, trabalho, faculdade. Você pode usar ele pra um encontro. Você pode usar ele pro trabalho. Eu acho que, assim, de modo geral, ele é uma fragrância coringa e assinatura que vai te acompanhar em tudo. Ele não é extremo em nada. Não é um perfume extremamente sedutor, focado pra noite. Não. Também não é extremamente sério e formal. Não. Também não é extremamente fresco e verão. Não. Ele é exatamente o meio termo. Só que é legal porque, assim, a gente tem alguns perfumes na história, né? Que são esse meio termo, né? Aqueles aromáticos, fulgers, por exemplo, o Legend da Mont Blanc, o Sauvage, né? Vários perfumes que atendem, assim, várias ocasiões. Essa é uma fragrância nesse caminho, só que é diferente de tudo. Com algumas exceções, né? Ele segue mais ou menos um caminho olfativo que lembra, assim, algumas coisas de perfumaria importada. No entanto, ele realmente é bem único e eu fico muito orgulhoso da Nuancelo em ver que eles conseguiram, né? Em meio a tantas coisas que existem na perfumaria hoje. Poxa, eu mesmo aqui tenho quase 2 mil perfumes e ter dificuldade pra achar algo parecido com ele é algo muito, muito incrível, cara. Isso é algo muito incrível. Com tanta fragrância que existe, poder falar pra vocês, cara, esse perfume é bem autoral. Isso é realmente muito top, tá? Então, assim, ocasiões, versátil. Assinatura, confortável, fresco, versátil, vai com tudo, beleza? A grande dica desse perfume é essa, né? Se você já conhece e já gosta da qualidade do Nuancelo, você vai poder ter um perfume exclusivo aqui. Que com certeza você não vai ver qualquer pessoa usando por aí, beleza? Vamos falar de notas. Mas agora chegou a parte que vocês mais querem, eu sei disso. Notas e também vou falar da similaridade com algumas coisas que eu conheço de perfumaria importada. Vamos lá. Eu quero deixar a pirâmide na tela aqui pra ler algumas coisinhas, porém, eu tenho as minhas próprias impressões e tem várias coisas que não estão falando na pirâmide aqui, mas que eu sinto e eu preciso falar pra vocês. Mas vamos lá. Começando. A marca informa limão e frutas vermelhas. Vamos lá, então, ó. De fato, eu consigo sentir a nota de limão. No entanto, eu quero adicionar também que eu sinto aqui uma pegadinha de tangerina, tá? Então, ó, limão e tangerina e também alguma coisa como se fosse uma laranja sanguínea, tá? Partindo dessa nota, a gente começa a fazer alguns links em relação à perfumaria importada. Por exemplo, que perfumes apresentam essa saída? Cítrica vermelha. Cítrica avermelhada. A gente pode pensar no Calan de Parfums de Marli, aquela abertura. A gente pode pensar um pouco no Dolce & Gabbana K, né? Que tem ali uma laranja sanguínea também. A gente pode pensar um pouquinho, talvez, no Versace Eros Flame, que inclusive tem a cor vermelha, né? Então, mais ou menos essa estrutura aí. Eu também sinto, não foi mencionado aqui, mas bem sutil, alguma coisa de hortelã. Me fazendo lembrar um pouquinho daquela assinatura do Esron. Que é um perfume também em linha própria da Nuancelo. E voltando ali no ponto do Versace Eros, que traz também esse hortelã. Então, ele fica mais ou menos nesse caminho, né? Ele tem o cítrico. Ele tem também aqui... Aí a marca informa frutas vermelhas. Eu não consigo falar pra você, assim, framboesa, uma fruta vermelha de fato. Mas eu entendo o que a marca fala aqui. Uma sensação de frutada. Tudo bem. Isso eu consigo sentir por aqui. Eu consigo pegar, de forma mais clara, esse aspecto de tangerina, laranja sanguínea e alguns aromáticos aqui. Como se fosse alguma coisa de lavanda e sálvia, tá? E esse hortelã também chega pra mim nessa abertura. Eu sinto muito já, desde a primeira borrifada, a nota de tonka. Fava tonka é punch total. Ela é muito presente nesse perfume. Também não é informado. A marca informa âmbar. E notas amadeiradas. Mas, cara, fava tonka é muito presente. E também sinto várias especiarias por aqui. Especiarias que não são tão agressivas. Muito bem equilibrado. Vamos já passar pro coração aqui. A gente tem uma evolução que começa a esquentar um pouquinho nesse perfume. Que é feita com açafrão. Então, açafrão presente. A lavanda, a marca informa. Eu também sinto sálvia, tá? E eles falam aqui pimenta rosa. Beleza. Eu queria adicionar um pouco aqui de cardamomo, noz moscada. Tem várias especiarias que dão esse aspecto levemente terroso, ardidinho, tá? Então, noz moscada, principalmente. O açafrão faz esse papel também aqui. E cardamomo, que tem uma leve doçurinha. Quase, quase uma sensação que pode te fazer pensar um pouco em canela. Uma leve doçurinha especiada aqui. E, ó, esse ardidinho vem aqui, ó. Ó, ó. Da noz moscada. É difícil não sentir isso, né? Então, noz moscada, a pimenta rosa, também sinto ela aqui, tá? Me faz quase querer pensar ali na pimenta rosa do Viking da Creed, né? Que também é um perfume vermelho. Mas, assim, não é o Viking, ok? Não. Se eu fosse falar pra vocês o que eu mais consigo pensar em relação a perfume importado, é como eu falei, não tem. Mas seria mais ou menos uma mistura, pra mim, de algumas coisinhas do Calan. Assim, algumas coisinhas, talvez o lado aromático e a laranja sanguínea. E algumas coisinhas do Versace Eros. Porque ele tem muita fava tonka, ele tem uma doçura, ele tem o hortelã também. Então, pra mim, é meio que uma mistura desses dois perfumes vermelhos aí. Calan com Eros, tá? Eros, aliás, desculpa. O Eros Flame. Eu falei que era o Eros Flame? Se eu não falei Eros Flame, pelo amor de Deus, me perdoe, me perdoe. Eu tô falando do Eros Flame, que é o vermelho. Muito claro, muito importante falar isso, tá? O Eros Flame, inclusive, tem uma abertura com um limão siciliano bem presente. Que é o que eu sinto aqui também. Um limão siciliano presente com esse aspecto frutado. Também quero falar sobre isso. É um pouco de cassis, algumas coisinhas assim, tá? Frutadinho, azedinho, ele tem um pouco disso, mas tem tudo que eu já falei aqui desde o começo do vídeo. A tangerina, a laranja sanguínea, essa bagunça toda com o limão. Então, ele tem bastante notas, ele é muito complexo, tá? Eu acho que a marca quis resumir aqui, botando pontos assim, pra simplificar. E a gente entender, né, como se fosse aqui quase que acordes representados aqui. Então, a gente fala açafrão. É mais fácil a gente pensar num acorde de especiarias. Porque tem muita coisinha aqui pra dar o aspecto dessa nota, né? Como eu falei, vários especiados terrosos, né? Noz moscada, pimenta preta e por aí vai, tá bom? Mas, ó, é muito bom o perfume. É mais ou menos essa mistura desses dois que eu falei. E ele tem muita fava tonka. Partindo agora pra nota de base. Eu sinto muita fava tonka. Eu digo pra vocês que esse perfume, a gente pode até quase que querer pensar um pouquinho no Allure Sport Extreme. Que é aquela laranja com tonka. Pau, né? Laranja com fava tonka muito forte. Falando de Versace Eros, não seria tanto o normal, porque ele não é tão hortelã, né? Mas o Flame faz muito sentido, sim. Então é isso, assim. Ele tem um pouco de coisas que eu conheço, mas também não tem nada. Importante falar que é o que eu falei. É uma mistura de tudo isso que deu outra coisa. Que deu ele aqui. Deu ele aqui. Tá bom? Então pra você ter uma referência olfativa, né? Se você gosta desse caminho, uma mistura do Calan com o Eros Flame, vai pensando mais ou menos nessa ideia aí que eu falei, né? Laranja sanguínea que você encontra em alguns perfumes, né? Esse caminho todo aí, se você curte, é bem provável que você se apaixone por esse perfume aqui. Ele ficou bem legal, bem interessante. Diferente de tudo. E também aquela ideia não chega a ser tão amendoado e doce quanto o Aluri Sport Extreme, mas só pra você entender o que é a fava tonka, né? Uma referência boa aí. Versace por homem na secagem, o Aluri Sport Extreme, enfim. Então, ó, fava tonka. Doçura, só que quente. Uma doçura quente, ambarada e equilibrada. Não é exagerado. Ela é muito bem equilibrada. A secagem do Versace Eros, até mesmo tradicional, tem muita fava tonka. Pronto. Fica aqui mais claro pra você. Tonka e âmbar, sabe esse aspecto assim? Só que na evolução final, ele começa a querer apresentar algum aspecto aqui de conforto, de equilíbrio. Então, um cedro, alguma coisa assim, talvez um ambroxam, musk, que traz um conforto, traz um aconchego. A lavanda também aqui, né? Trazendo aqui muito presente agora a lavanda. A lavanda chegou bem legal aqui. Trazendo esse aspecto de conforto. Então, olha só, que perfume muito bem equilibrado, né? Conforto na lavanda, depois no âmbar. Aí a fava tonka trazendo um lado quente que combina muito bem com o açafrão, as especiarias que a gente tem ali no meio. E essa abertura de limãozinho, laranja sanguínea, um toquezinho meio hortelã. Quase que um lance meio rosado de gerânio aqui. É muito bom esse perfume, gente. Muito bem equilibrado, muito bem construído. Perfume feito pra... Olha, você usar de assinatura é um cheiro diferente de tudo e pra agradar, pra ser agradável e pra você usar em qualquer momento, em qualquer ocasião, tá bom? Eu acho que, olha, acho que aqui foi o mais claro que eu consegui ser pra vocês a respeito de tudo que eu senti sobre essa fragrância. Confortável, aconchegante, fácil de agradar, fixa bem, projeta bem. Eu acho que vale a pena você dar uma chance pra esse perfume se você gosta dos caminhos aqui que eu descrevi pra vocês. E por mais que você não conheça nada que eu falei, eu não acho que esse perfume seja desafiador demais. Eu acho que é fácil pra você comprar no suco. Fiquei muito feliz por ser um cheiro bem diferente de tudo que existe e gostei dessa fragrância também, recomendo ela pra vocês, tá? Espero que você tenha curtido. Se você já sentiu o Phoenix Red, comenta. Eu quero muito saber a sua opinião. Curta esse vídeo e é isso. Compartilhe e se inscreva no canal. Beijo, tamo junto. Parabéns a Nuancielo. E se você quer sentir esse perfume pessoalmente, ele já tem loja física também em Campinas. Quero deixar essa informação também. Preciso marcar, inclusive, uma hora de ir lá conhecer a loja. Não consegui ir ainda, né? Mas, ó, show demais, loja nova lá em Campinas, tá bom? Beijo, tamo junto e até a próxima. Valeu!